E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e com sol e calor em todo o estado de São Paulo. Mas vai mudar bem no final de semana. Frente fria já está lá no sul do país provocando muita chuva. Chega com temporais ao Paraná. Vai avançar sobre São Paulo nas próximas 24, 48 horas. Trazendo chuva a partir da noite já no extremo sul. Durante a madrugada para o litoral de São Paulo. Para o interior paulista, para a capital. E o sábado será bem diferente. Quando chega uma frente fria, está para chegar. Sempre sobem mais as temperaturas. É o que vai acontecer hoje. 27 graus no litoral, 27 na capital. 30 graus em várias cidades do interior paulista. E à tarde e à noite ameaça de chuva. Começando pelo sul do estado e depois. vindo para a capital e outras regiões para o litoral também. Então o tempo muda neste final de semana. Temperaturas caem. Não é friozão, mas é um frio suficiente para agasalhos e cobertores também. Fim de semana de tempo instável, portanto. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto